1ª Ayah Hanan, capítulo 2, versículos 27 e 28, onde lemos Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não há necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira, e não é falsa, com ela vos ensinou, assim permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele. Na sua vida Sim, e esse texto traz até nós não apenas ensinamentos profundos, irmãos, mas nos aponta o caminho correto a seguir em nossa jornada nessa terra, aonde ensinamentos errados podem nos levar a falhar em nossa missão nessa vida. E dentro desse texto lido em 1ª Ayah Hanan, algumas palavras nos chamam a atenção aqui no texto. A primeira delas, por exemplo, é a palavra unção. Eu gostaria já de abrir aqui um parêntese para esclarecer que muitos que vieram do cristianismo ouviram, por certo, diversas vezes, expressões como essa. Que unção tem esse pregador? Que unção tem esta cantora? Olha só que potência de voz, que afinação. Ou ainda esta ou aquela outra pessoa que tem unção para curar. E isso, irmãos, vale para músicos, professores, etc. Mas como podemos perceber nesses versículos e dentro do contexto que lemos, a unção aqui referida, não se trata apenas de dons que alguns recebem para realizar coisas espirituais. Ou até mesmo para receber cargos ou títulos. O que na realidade está na contramão dos ensinamentos, das escrituras e de todos os exemplos que conferimos na palavra. Onde sempre vemos que o Abba Yahua, na maioria das vezes, dentro da palavra, usa o menor, o mais fraco. O mais humilde, o menos capacitado, o menos favorecido. Ou ainda, o mais desprezado na família. E por aí vai. E no texto, perceba só, está claramente nos mostrando que unção é essa. Como e qual a capacidade e a habilidade para ouvirmos a serena e muitas vezes imperceptível voz do Abba Yahua, que fala algumas vezes por poucas palavras, mas geralmente com uma profundidade tal que está assim nos amostrando e apontando o caminho que devemos seguir, a direção que devemos tomar e principalmente o ato de obedecermos a esta voz que vem do nosso Abba Yahua. Bem, o fato de não ouvirmos literalmente aos nossos ouvidos a sua voz não quer dizer que isso não aconteça, até porque inúmeras passagens nos mostram como o Ruach HaKodesh do Pai fala ao nosso coração, à nossa alma e ao mais profundo do nosso ser. Matityahu, capítulo 11, versículo 29, passagem muito conhecida, onde lemos palavras de Yahusha Ramashiach, onde ele diz, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas vidas. Aqui, irmãos, está o segredo para o descanso da nossa vida, ou seja, o ato de deixarmos esta doce voz do Ruach HaKodesh, ou seja, o Espírito do Santo a saber, o Espírito do Abba Yah, dirigir-nos, guiar-nos, ou seja, orientar-nos em nossas decisões, nosso caminho, nossos dilemas e nossas lutas diárias. Sim, irmãos, e quando essa palavra viva de Yahua nos governa, a nossa jornada toma não apenas um novo rumo, mas um novo sentido nessa vida. Não estaremos errando ou metido em tribulações e provas tão frequentemente, pois estaremos em obediência à sua liderança e ao seu conselho. Sim, ouvir a sua perfeita orientação nos guiará também e nos deixará hábitos para experimentar a sua palavra viva e eficaz em cada passo que damos, cada decisão que tomamos, ou seja, cada palavra, cada pensamento e cada ato nosso. E lembremos, irmãos, que a Torá e toda a Escritura tem que ser para nós uma atitude prática do dia a dia, e não uma filosofia de poltrona, teoria de religiões e costumes, ou, diríamos, teoria de banco de igreja ou religiosidade, de apenas ouvirmos ano após ano, balançando a cabeça em concordância e dizendo amém com mil e uma teorias, porém, sem aplicação, apenas lindas mensagens filosóficas. Não, irmãos, não pode ser assim. Bem, e voltando ao texto sobre o jugo que o Mashiach se refere aqui, está exatamente por analogia comparando com o jugo que é colocado sobre dois touros ou bois, sendo que um deles é experiente e traça o caminho e o serviço a executar. O outro é o boi ou touro mais jovem, que está ali aprendendo a sua tarefa diária, de arar a terra, prepará-la para o plantio e assim seguindo as diretrizes do boi mais experiente, que através da direção dos movimentos deste jugo, aqui no caso de madeira, que direcionará e comandará todo o trabalho a ser executado. Ou seja, vire à direita, vire à esquerda, em alguns momentos pare e assim por diante. Mas voltemos por um momento, a primeira e a Hanan 2, 27 e 28, mais uma vez, onde conferimos que esta unção para discernir então a palavra viva de ar é que nos torna aptos para sentir a sua presença, para ouvir a sua voz em nosso interior e não apenas isso, também nos habilita a termos um relacionamento vivo com Yerusha Ramachia, pois embora tenhamos esta palavra viva e eficaz gravada nas tábuas do nosso coração, quando nascemos de novo, ainda assim temos que ser obedientes a esta liderança, como dissemos há pouco, sim, a esse comando na comparação que fizemos no jugo do boi durante o seu serviço, determinando assim o que devemos ou não devemos fazer, o que devemos ou não devemos falar e assim em todo o nosso viver, a fim de que esteja gravado em nós, irmãos, o caráter, a essência do Abba Pai, o nosso Alua, o nosso Rei, o Todo-Poderoso. Confira conosco o Matite Yahu 13, de 10 a 16, que inclusive lemos na reflexão anterior, e vamos juntos conferir agora também. E aproximando-se, os Talmudim disseram a ele, por que lhes fala por ilustrações? E respondendo, ele lhes disse, porque a voz é dado conhecer os mistérios do governo do Altíssimo, mas a eles não lhes é dado, porque ao que tem ainda se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não enxergarão, ouvindo não entenderão, e neles se cumpre a ministração de Yashaiahu que diz, Engoda-lhes o coração deste povo, e endurece-lhes os ouvidos, e feche-lhes os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, e se convertam, e sejam sarados. Sim, eu destacaria aqui, porém, como uma análise dentro do conceito hebraico desta passagem, entendemos a expressão usada aqui, ouvir, no versículo 13, não é simplesmente da habilidade de ouvir o som das palavras. Como dissemos há pouco, alguém que ouve horas de um lindo sermão no banco, mas, na realidade, sai da mesma maneira que entrou. E como dissemos há pouco, dentro do entendimento hebraico, a palavra que é usada aqui é Shema, no hebraico moderno, ou Shema, no poliebraico, que tem o sentido de ouvir e obedecer. Sim, eu gostaria de abrir mais um parêntese aqui, para que pudéssemos juntos, você e eu, nos reportarmos ao passado, e então lembrarmos, quando éramos ainda criança, e o nosso pai, após termos advertido sobre algo errado, algo perigoso, ou até mesmo sobre uma ordem dada anteriormente, e os nossos pais usavam exatamente essa expressão, você me ouviu, você me ouviu, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu gostaria de repetir esta frase, que certamente muitos de nós ouvimos, quando éramos ainda pequenos. Você me ouviu, eu vi, eu vi, eu vi. Bem, o nosso pai não estava querendo expressar na ocasião, após repreendermos, dizendo, você ouviu o som da minha voz? Não, absolutamente não. E como bem sabemos, no caso de uma reincidência da desobediência, ele certamente estava querendo nos dizer, que esta desobediência, acarretaria em consequências. Sim, é uma consequência bem desagradável, ou até mesmo uma disciplina, em virtude de estarmos negligenciando a sua autoridade de pai. E tiramos daqui, irmãos, mais uma lição. Se até mesmo no plano terreno, plano familiar, isto tem uma importância enorme, quanto mais no plano espiritual, cuja palavra viva de Iá, soberano, é digna de toda aceitação e obediência, diante da sua incondicional autoridade, sobre tudo e sobre todos. Sim, e abrimos mais um parêntese aqui, para dizer que, na realidade, irmãos, esta educação, ou seja, esse ensino de uma criança a obedecer ao seu pai, que afirmamos aqui, é coluna e base do conceito de educação do povo abarite, ou seja, hebreu, aonde os filhos que obedecem a seus pais, estarão também aptos, não apenas a obedecer, mas a honrar, mais ainda, o Abba Pai, Iá, o nosso Criador. Amém. 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 Amém.